Hello, galera! Vídeo novo no canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje, como vocês viram aqui no título, a gente vai falar de cronograma capilar. Então, se você não sabe o que é o cronograma capilar, nada mais é do que uma rotina que você vai ter que seguir com o seu cabelo pra poder reponto da água, nutrientes, vitaminas que ele estiver precisando, ok? E todo cronograma capilar é composto por três fases. Hidratação, nutrição e reconstrução. Ou seja, só hidratação não é o suficiente pra você manter o seu cabelo saudável e fazer com que ele cresça. O grande erro das pessoas em achar que o cabelo não cresce, tá empacado, é porque simplesmente você só dá hidratação pra ele e esquece de dar reconstrução e nutrição. Seu cabelo não precisa só de hidratação, ele precisa de todo um ciclo, toda uma reposição de vitaminas, nutrientes, pra poder ele manter saudável, tá? Então, aqui vocês vão entender como que funciona o cronograma capilar, quais são as fases e o que fazer em cada fase, beleza? Então, vamos lá! Todo cronograma capilar, ele é composto por três fases, como eu falei, hidratação, nutrição e reconstrução. E ele tem um ciclo de um mês, de quatro semanas, ou seja, de um mês, né? Todo ciclo do cronograma é de um mês. O cronograma capilar básico, ou seja, seria um cronograma capilar molde pra todo mundo fazer ou pra iniciar, seria quatro semanas. Na primeira semana você faria hidratação, hidratação e nutrição. Na segunda semana você faria hidratação, hidratação e nutrição. Na terceira semana você faria hidratação, hidratação e reconstrução. E na quarta semana você faria hidratação, hidratação e nutrição. Repare que durante a semana são sete dias, certo? Então você vai dividir esses sete dias. Um dia você vai fazer hidratação, no outro dia hidratação e no último dia uma nutrição. E assim você vai repetir por semana do teu cronograma capilar. Quando a gente tá na fase da hidratação, a gente simplesmente tá devolvendo a água pro nosso cabelo. Então, ou seja, toda a água que o nosso cabelo perdeu, a gente vai devolver com a hidratação, tá? E a hidratação você pode fazer com algum creme, pode ser qualquer creme e o Bepantol líquido. Por exemplo, aqui gente, o Bepantol líquido é ótimo pra você colocar no teu creme pra fazer a hidratação. Então na fase da hidratação usa Bepantol líquido mais o creme, certo? Esse creme pode ser qualquer creme da sua preferência pra hidratação. Ou você pode usar um creme base pra todo o teu processo do cronograma capilar, como eu faço. Geralmente eu uso o Colene como um creme base, tá? Ele é muito baratinho. Já tem vídeo dele aqui no canal, eu vou deixar aqui linkado aqui embaixo, tá? Inclusive nesse vídeo tem vários outros produtinhos baratinhos que servem pra você usar no cronograma capilar. Então vale muito a pena assistir. Vou deixar linkado aqui no box de informação. Então eu uso o Colene como base. Ou então eu uso o meu mingau de amido de milho, que também tem vídeo aqui no canal, que eu vou também deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Então eu faço o mingau de amido de milho e junto eu coloco o Bepantol líquido, faço a misturinha e passo no meu cabelo pra fase da hidratação. Ou seja, eu estou repondo a água que meu cabelo precisa, ok? Já na fase da nutrição, como o próprio nome já li, a gente vai repor os nutrientes que meu cabelo precisa. Nessa fase da nutrição é muito importante você estar atento pra usar sempre um óleo vegetal, tá? Como componente ativo principal da tua nutrição. Como por exemplo, óleo de coco, óleo de rícino, que é o mesmo óleo de mamona. Qualquer óleo vegetal que você tiver aí na sua casa tem que ser 100% natural. Você coloca na sua misturinha de mingau de milho lá, do amido de milho. Ou então no teu creme base, como por exemplo o Colene. Colene mais óleo vegetal é igual a nutrição, beleza? Eu tenho aqui, por exemplo, o óleo de coco. Eu gosto muito de usar o óleo de coco na nutrição, porque eu acho que o óleo de coco é um poderosíssimo óleo. Quando se trata de cabelo. Óleo de coco ou óleo de rícino, gente, são óleos maravilhosos. Então eu tenho aqui o óleo de coco, tá? Esse aqui é 100% natural. Você encontra nessas casas de cosméticos mesmo, eles vendem. E mercado, muitos mercados também você consegue comprar o óleo de coco ou o óleo de rícino 100% natural, tá? Então o óleo vegetal mais o Colene ou mais a misturinha de amido de milho é para nutrição. E na reconstrução, o próprio nome já diz. A gente vai reconstruir aquelas frutas duplas, aqueles cabelos quebradiços, aquele cabelo fraco. E quando você pega, ele já tá quebrando, já tá desmanchando, tá vendo aquele monte de ponto assim. Não é nem mais duplo, é quadrúpula, quintrupula, né? Então, na reconstrução, é o momento de você reconstruir, de você deixar o seu cabelo assim alinhado, sabe? Sem pontas duplas, aquele cabelo forte, saudável. E pra isso, você vai usar a queratina. Eu não tenho queratina aqui agora, porque toda minha queratina acabou, porque eu não comprei. Mas você compra em vidrinhos pequenos ou você compra em vidrinhos grandes. Também nas casas de produtos pra cabelo, produtos em cosméticos, né? Então você vai colocar a sua misturinha de amido de milho ou o seu creme base que você tiver, mais a queratina, vai ser para reconstrução. E assim, você vai montar o seu cronograma capilar, de acordo com o que o teu cabelo precisa. Seu cabelo tá muito ressecado, aquele cabelo que você passa o pente, ele tá enganchando, ele tá precisando de hidratação, ou seja, de repor água. Então você vai inserir mais hidratação no teu cronograma. Se o teu cabelo tá com aquele cabelo fraco, sem brilho, sem vida, ele tá precisando de nutrição. Então você vai repor mais nutrição no teu cronograma capilar. E a reconstrução, é bom você estar em atento, gente, porque reconstrução demais, ou seja, queratina demais no seu cabelo, faz com que ele caia. Então é essencial que você faça no mínimo uma vez por mês e no máximo duas, tá? No período de 30 dias. Então, ou seja, no início e no final do mês, no máximo, não passa disso, porque queratina demais estraga também o cabelo, tá? Faz com que ele caia, enfim. Então é tomar muito cuidado com a reconstrução. Focar mais na hidratação e na nutrição, que é os carro-chefes pra manter os cabelos saudáveis. Enfim, esse é o cronograma básico pra você seguir aí na sua casa, se você não tem noção do que seu cabelo tá precisando, pode começar por aí. E conforme você for fazendo, você vai ver que ele vai agradecer e ele vai desenvolver muito mais saudável, porque você tá devolvendo pra ele a água, os nutrientes e a vitamina que ele precisa pra se manter saudável, beleza? Então eu espero ter tirado as dúvidas de vocês sobre o cronograma capilar, tá? Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários o seu cronograma capilar, as suas dúvidas, eu estarei respondendo todo mundo assim que possível. E é isso, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!